Muito bem, chegou o momento do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Bande Cidade. Boa noite, Prisco, tudo bem? Como vai, Ronaldo? Tudo bem, tudo certo. Prisco, e como é que está o páreo, a corrida na disputa eleitoral aqui para a capital catarinense? Olha, Ronaldo, o que estamos observando? Com o fenômeno Pablo Marçal, lá em São Paulo, isso acabou antecipando o ritmo mais acelerado da campanha propriamente dita. Sim, porque ultimamente, nos últimos pleitos, temos um período longo de pré-campanha e a campanha começa a 16 de outubro, mas ganha aceleração nas últimas duas semanas. Mas, diante dessa situação na capital paulista, acabou que em outros municípios do país, inclusive em Santa Catarina, já temos aí um embate forte. Temos uma pesquisa, Cidade 100%, é, Cidade 100%, publicada na revista Exame, onde coloca Topaz e Silveira Neto com uma grande vantagem. Se levarmos em conta voto válido, ele tem mais de 50%. Veja que Marquito e Dário não chegam a 15%. Lela, 7,9%, Pedrão, 6,1%. Foi um equívoco brutal da esquerda, assim como em outros municípios, de não ter buscado uma unidade. Aliás, quem ontem esteve aqui em Santa Catarina, vamos lá, foi justamente Gleice Hoffman, deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT, PT Trabalhadores. Muita empolgação, mas a intenção de voto está pequena. A esquerda aqui tem que torcer que o eleitorado venha a fazer voto útil e descarregue num dos dois, ou Marquito ou Lela. Momentaneamente, Marquito, melhor. Só que Dário Berger ainda está muito aquém. A tendência é que venha a crescer. Continua com o sentimento de duas semanas atrás. Será por uma pequeníssima margem entre reeleição de Topaz e Silveira Neto no primeiro turno ou, eventualmente, um segundo.